Fazemos a levada do palimamento Música Alguém me abençoe para que está nesse chão Para me chamar, para me chamar Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui E da onde? Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me abençoe para que está nesse chão Devagarinho, alguém me abençoe para que está nesse chão Devagarinho, sempre fui obediente Mas não pude desistir Foi numa guarda de samba, juntar minhas camas Para me extrair, quando eu voltava na barriga Ele manda me contar, ó pai, o nosso senão Eu nasci, eu não sou, não posso parar Vou me chamar, eu estou aqui, eu vim de lá Vou me chamar, eu estou aqui, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá E queiminho, mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me abençoe para que está nesse chão Devagarinho, alguém me abençoe para que está nesse chão Vá acabar logo quando eu tô partindo, agora é conversador Quem sabe que o seu cara deu, é o meu lugar pra me cantar Toda aniversa, rapaz, cada coisa chega em casa de manhã Dona filha, dona filha, dona filha, cadeio, 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 dona filha Cadê, 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 cadê Ola-o, 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 ola-oo. Ola-o, 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 ola-o. Como o mundo é só no velho ao meu oto doce de samba, Como o mundo do que tem o medo, me da tréia só vaiar. Samba é a poesia, é tão doce de cantar Eu sou doce da pesquisa, garanta, garanta, garanta Doce da caneta, de um salão, doce da caneta Eu sou doce da caneta, doce da caneta, doce da caneta Eu sou doce da caneta, doce da caneta, doce da caneta Samba é filosofia, minha criança Tem minha força e energia, me assente o coração E pra minha alegria, o meu samba vai além É a minha caneta, nossa verdadeira, nossa artista Essa luz da gente domina, nos quintais Eu sou doce da caneta, presidindo as mentiras, sentindo a caneta Essa luz da gente domina, nos quintais Música 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 A CIDADE NO BRASIL